Serei conhecido como o filósofo, o guerreiro, o tirano? Ou serei o imperador que devolveu a Roma sua verdadeira alma? Era uma vez um sonho que se chamava Roma. Só poderíamos sussurrar. Um pouco mais do que um sussurro poderia desaparecer. Era tão frágil. E temo que Roma não sobreviverá ao inverno. Máximus, vamos sussurrar agora. Juntos, você e eu. Você tem um filho. Fale sobre a sua casa. Minha casa fica nas colinas de Tio Rilo. É um lugar muito simples. Pedras que se aquecem ao sol. Uma horta que tem aroma de ervas durante o dia. Jasminha, noite. Além do portão, há um grande pomar. Figueiras, macieiras, pereiras. O solo muito fértil, negro, como os cabelos da minha esposa. Uvas nas colinas ao sul, olivas ao norte. Pôneis brincam perto da minha casa. Meu filho gosta e quer ser um deles. Há quanto tempo está fora de casa? Dois anos, duzentos e sessenta e quatro dias e esta manhã. Eu invejo você, Máximus. É um bom lar. Vale a sua luta. Eu tenho mais uma tarefa para pedir a você antes de voltar para casa. O que quer que eu faça, César? Quero que se torne protetor de Roma depois de minha morte. Eu lhe darei poderes para apenas um fim. Devolver o poder ao povo de Roma e acabar com a corrupção que a aleijou. Não aceita esta grande honra que eu lhe ofereço? De todo coração, não. Máximus. Por isso, precisa ser você. Certamente um prefeito, um senador, alguém que conheça a cidade e entenda de política. Mas você não foi corrompido pela política. E Cômodos? Cômodos não é um homem de moral. Sabe disso desde criança. Cômodos não deve governar. Ele não pode governar. Você deveria ser meu filho. Cômodos vai aceitar a minha decisão. Olá. Olá. Ah. Olá. Olá. Olá.